Na última terça-feira foi suspenso o serviço de emissão de novos passaportes pela Polícia Federal e por tempo indeterminado. O motivo informado é que foi atingido o limite de gasto autorizado na lei orçamentária da União. Agora, para regularizar a situação, o governo federal encaminhou um projeto de lei pedindo mais verba. A emissão poderá ser retomada nos próximos dias após o reforço do orçamento. O valor solicitado pelo governo ao Congresso Nacional é de 102 milhões e 400 mil reais. Devido à urgência do tema, o projeto de lei pode começar a ser votado ainda nesta semana. Lembrando que estão sendo emitidos somente os passaportes de emergência para situações que necessitem do documento de viagem e, comprovadamente, não possam aguardar o prazo normal de confecção e entrega. Nestes casos de emergência, não se encaixam os passaportes para viagens a turismo.